Aí ó, subindo! Calma! Estamos subindo as nuvens! Está louco! O barulho é o do músico! Aaaaaaah! 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 Muita calma nessa hora! Aqui dá uma foto legal! Ali ó, aqui dá uma foto bonita hein! Olha aí que paisagem aqui ó! Olha aí que paisagem! Desce aí! Isso aqui é a... Canoa Quebrada! Canoa Quebrada, Ceará Brasil! A dona do passado! Olha aí que paisagem aqui ó! Está quente! Aqui é a BR! Canoa Quebrada, Ceará Brasil! Vem pra cá! Vem pra cá! Ela não vai se arrepender nunca! Vocês nunca viram o que é praia lá no Rio? Isso aqui é praia do Ceará! É! É! Vocês não tem praia lá vocês... É diferente! Lá vocês tem mar! Lá vocês tem mar! Não, não! É não Mário! É diferente! É... Realmente é muito diferente! Não fale do Rio de Janeiro! Realmente é muito diferente! Não fale do Rio de Janeiro que você fez! Olha aqui ó! Olha que corra linda! Isso aqui é Ceará!